E aí rapaziada, alguém tá de volta, voltamos aí com os vídeos de comédia, esse aqui vai ser o tipo de aluno parte 2, vocês já sabem né, explode aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque esse vídeo tá top demais rapaziada, então bora lá pro vídeo e pá! Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, puta que pariu, eu tô atrasado pra caralho, a menor se eu comer né mano, se bem que eu tô com uma fome da desgraça né mano, acho que eu vou comer primeiro, depois de me arrumar manhã, é aí parceiro. Meu filho, peraí um pouquinho que a vó vai fazer um cafezinho pra você, peraí, peraí, puta merda, agora ela vai demorar uma eternidade, ela anda devagar por causa da joanete dela, aqui tá meu filho, eu já tô atrasado, homem, minha joanete, muito obrigado vó, muito gente dessa parte, nossa, Nossa, eu amo isso aqui, eu vou pegar meu celular, tô atrasado, ficar atrasado por alguns minutos, alguns mais minutos aí, não afeto nada. Nossa, isso aqui me deu uma sede mano, uma polícia chocolatada. Oxi, tem todo um negócio preto aqui no meu dente. Esqueci de te falar meu filho, pra tomar cuidado com o chubinho que eu coloquei no leite, pros ratos morressem, sei lá mano, ingerisse o leite. Ah, não sei, tire isso da boca, já era, pra você não ficar doente. Agora eu vou tomar meu banho, porque, gente linda se limpa. Agora eu tô pronto, chique, confortável e acostado. Vamos lá dar aula. Meu filho, vem pra cá, vem pra cá, ó, ó, leva o cartãozinho do vovô aqui, ó, o cartãozinho do vovô aqui, ó, pode gastar com você, se quiser, tá? Vé, obrigado, hein? Porra, muito obrigado mesmo, viu? Tchau, vó Eslovênia. Cadê esse professor que não chega, hein? Cê tá doido, migão? Tô fedido demais, velho, pelo amor de Deus. Ah, que negócio ruim, tô fedido demais, mano. Tá doido. Ô, amor, para com essa desgraça aí, velho, que porra, mano. Eu tô chaveado, picadilha de ladrão. Mano, cê já tá chaveado, mas cê vai ficar inchado, ele tá tomando gordura na sua carne, então cê cala a boca, hein, tio? Aê, vai ter uma gobriga, hein, parça? Nossa, 10 anos palmeirense, hein, parça? Aí, não é pra ter briga, não, senão eu vou estourar a cama, perdi todo mundo aqui, hein? Eita porra. Visão. Ó o cara dele, bobeirado, morrer. Vai tomar uma rajadona agora, olha o spray, ó. Quê? Eu morri? Dei 300 tiros no cara, o cara deu um capo em mim só e matou? Ah, tá de sacanagem, mano. Ó, peito pai, ó, isso aqui você não tem, ó, ó, o jacarezão, 3D, 3D, ó, isso você não tem, né? Porque o pai aqui, ó, é milionário. Ó, Xibiribinha, como assim, você é milionário, sem que é um tempo atrás, aí você tava pedindo uma ação em dinheiro. Ô, sem mente, hein, bicho? Aí cê pergunta pro cara, qual que é a sua profissão? Aí ele fala, é computador. Computador de mentira. Cheguei, 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 cheguei atrasado, mas cheguei. Tem que ser sempre o Costela pra chegar atrasado, mano, pelo amor de Deus, moleque, ó. Compre um carro, tio, ó. Hoje eu tô chaveado, picadilha de ladrão. Nossa! Tchau, 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 tchau.